Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Independente de como você chegou até aqui, o que eu vou compartilhar com você é algo valioso, inestimável, um conhecimento que transforma vidas. Se você possui a disciplina para tentar por apenas alguns dias, vai se surpreender ao notar que isso realmente funciona. A única coisa que eu peço em troca é que, após tomar as rédeas da sua vida e aprender a viver de maneira mais feliz, você ensine o que aprendeu para pelo menos mais uma pessoa. Você escolhe. Você vai entender os motivos. Após sofrer com ansiedade, eu quis entender exatamente como a minha mente funcionava. Eu não queria aceitar que sintomas tão fortes e recorrentes eram simplesmente criados pela minha mente. Eu tinha certeza que esses sintomas estavam associados a alguma doença. Entender como a mente funciona foi fundamental para entender a mecânica do que eu vou te ensinar. Você vai aprender como mudar fisicamente a estrutura do seu cérebro com exercícios que só exigem uma coisa. Repetição. O seu cérebro e o seu coração estão ligados e você vai descobrir o que eles têm em comum e também como os pensamentos gerados pelo cérebro influenciam os sentimentos gerados pelo coração. Hoje, eu sou grato por ter sofrido com ansiedade. O cérebro é um órgão eletroquímico com quase 100 bilhões de neurônios. Cada parte do seu cérebro é responsável por algo específico. Esses neurônios crescem ou diminuem conforme o uso, assim como os seus músculos. Isso se chama neuroplasticidade. Se você ativa uma certa área do seu cérebro com frequência, a repetição deixará essa área mais forte e seja lá o que ela faz, fará com mais facilidade e mais vezes. O coração é muito mais do que uma bomba de sangue. Ele é o primeiro órgão a ser criado no feto e desde cedo está lá, pulsando e influenciando todas as células do corpo. O que poucos sabem é que o coração possui o seu próprio sistema nervoso. Isso mesmo, células cerebrais que não estão no cérebro. Se você, como a maioria das pessoas, acha que o cérebro é o órgão mais importante do corpo, pense de novo. A pulsação do coração gera um campo eletromagnético ao redor do corpo que a ciência consegue medir sem colocar eletrodos no corpo. Esse campo chega a aproximadamente 4 metros. O funcionamento desse campo é similar ao campo eletromagnético da Terra. A energia sai do coração por cima, pelo norte, faz um movimento circular ao redor do corpo e volta para o coração por baixo, pelo sul. Quando o coração recebe essa energia, ele a analisa e isso é a sua intuição. O que define o tipo de ondas emitidas pelo seu coração são as emoções e sentimentos que você sente. Você provavelmente já ouviu falar dos experimentos do arroz ou da água que provam que o que sentimos altera a estrutura molecular das coisas à nossa volta. Se tudo é composto de energia, seus pensamentos são energia dentro do seu cérebro e seu coração é um potente órgão eletromagnético que emite energia com cada pulsação, como você acha que a lei da atração funciona? Um adulto tem, em média, 70 mil pensamentos por dia e 95% desses pensamentos são repetidos, ou seja, os mesmos do dia anterior. Isso mesmo, nós pensamos de maneira repetida todos os dias. Isso porque o subconsciente aprende a executar muito bem tudo o que fazemos. Quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo, precisa repetir conscientemente as instruções na sua cabeça. Pisar na embreagem, engatar a marcha, ir soltando a embreagem aos poucos. Mas quando repete isso várias vezes, sua mente aprende a dirigir no automático e você dirige sem nem prestar atenção no que está fazendo. Isso ocorre graças à neuroplasticidade, a habilidade que seu cérebro tem de se modificar fisicamente conforme o uso ou a falta dele. Para aumentar o seu bíceps, não basta treinar um único dia. Você precisa treiná-lo repetidamente. O mesmo acontece com o seu cérebro. Pensamentos repetidos de preocupação fortalecem caminhos neurais que farão com que seja mais fácil ter pensamentos de preocupação. E já que a repetição é o que faz a neuroplasticidade funcionar, existem formas simples de você hackear o seu cérebro fortalecendo áreas específicas que te farão conquistar o que quiser na vida. A PNL, ou Programação Neurolinguística, é a parte da ciência que nos ensina a falar com o subconsciente. Eu vou deixar ainda mais claro como a neuroplasticidade funciona. Digamos que a imagem ao lado seja o neurônio ou o grupo de neurônios que se acende no seu cérebro sempre que você tem um pensamento de preocupação. Geralmente, esse neurônio é pequeno e fraco, mas algumas situações que ocorrem com qualquer um podem fazer com que essa área seja ativada repetidamente. Perder o emprego, estar endividado ou ter alguém próximo doente, por exemplo, nos fazem ativar essa área do cérebro por repetidos dias, o que vai deixá-la maior e mais forte. Entretanto, agora que o neurônio da preocupação está mais forte, ele não só vai gerar mais e mais pensamentos de preocupação, como fará com que eles sejam mais fortes, bem mais intensos, inclusive desencadeando crises de ansiedade e de pânico. Você fortaleceu essa área e agora colhe o que ela faz estando mais forte. Entendeu como a neuroplasticidade funciona? Ok, você já entendeu que para enfraquecer um neurônio forte não tem muito o que fazer, é deixar de usá-lo. Mas a boa notícia é que a neuroplasticidade funciona para todas as áreas do seu cérebro, e você pode usá-la para fortalecer áreas responsáveis por pensamentos bons e produtivos também. Da mesma forma que caminhos neurais de preocupação, quando fortalecidos, criam crises de pânico, caminhos neurais de prosperidade, quando fortalecidos, geram facilmente uma nova postura para a vida, mais motivação e o mais importante, ação. E tudo isso você consegue com a repetição de pensamentos específicos durante alguns dias. Você pode criar a sua própria lista de afirmações, gravá-la com seu celular e colocar esse áudio no modo repetição durante a noite, ao lado da cama. Mesmo com a mente consciente desligada, a subconsciente continuará captando as frases repetidamente. Se não quiser ter esse trabalho, escolha um vídeo do YouTube e escute todas as noites. Não mude de vídeo a cada dia, escolha um e ouça todas as noites. Dentro de poucos dias você notará, do nada, os resultados aparecendo. Eu sei que nem sempre é fácil sentir sentimentos bons o tempo todo. Coisas ruins vão acontecer com todos nós. Mas se você entender a mecânica desse conhecimento, precisará encontrar uma forma de adicionar esses momentos para sentir coisas boas no seu dia. E o mais importante, deixar de pensar e sentir coisas ruins. Preste atenção. No começo, parecerá difícil se manter em constante vigilância dos seus pensamentos e sentimentos. Mas lembre-se que, assim que a neuroplasticidade começar a acontecer, assim que você começar a reforçar essas áreas boas do seu cérebro, vai ficar cada vez mais fácil ativá-las e sentir coisas boas. Após alguns dias repetindo esses sentimentos bons, você vai notar como se emocionará facilmente contemplando a vida que tem. O seu cérebro vai te fazer ser uma pessoa grata e próspera no piloto automático. E você vai sentir essas coisas e agir de uma maneira totalmente diferente da que age hoje facilmente. E vai se perguntar como aprendeu a fazer essas coisas. A única coisa que precisa para conseguir isso é ter a disciplina para fazer todos os dias. Você tem a disciplina necessária para mudar sua vida? Não pense que é um processo longo que vai demorar vários meses. Muito pelo contrário. Se seguir as minhas instruções corretamente todos os dias, em menos de uma semana você já notará os resultados com certeza. A maioria das pessoas nota nos dois primeiros dias. Você vai sentir uma vontade de fazer as coisas, de trabalhar nos seus projetos, de definir seus objetivos, estabelecer as metas para alcançá-los. Vai notar uma atitude mais positiva, mais paciente. Vai se pegar sorrindo mais, tratando as pessoas melhor. E isso não só vai melhorar os seus relacionamentos, como provavelmente vai trazer novas oportunidades para você. Dentre tantas coisas boas que a prática desse conhecimento vai te trazer, a melhor delas, na minha opinião, é a ação. Você vai agir. Vai parar de procrastinar. Não vai mais deixar as coisas para depois, nem pensar coisas como eu não sei fazer. Você vai aprender. Vai dar um jeito em tudo. Vai transformar todas as áreas da sua vida. E quando estiver vivendo essa vida mais plena, vai pensar. Era só uma questão de o que estava programado no meu cérebro. Eu poderia ser essa pessoa próspera quando eu quisesse. Bastava reprogramar o meu subconsciente. Acha que o estresse é algo ruim? Imagine uma gazela comendo na savana, bem tranquila. Daí ela avista um leão. Na hora, aquele pensamento de preocupação gera um estresse que, muito rapidamente, faz o cérebro da gazela liberar algumas substâncias no organismo dela. Dentre elas, adrenalina e cortisol. E o que essas substâncias fazem? Elas pausam o funcionamento dos órgãos da gazela, o cérebro e as vísceras, e focam toda a sua energia nos seus membros. Por que o cérebro faz isso? Ele entende que, em uma situação de estresse como essa, você precisa lutar ou correr desse problema. E para isso, vai precisar de toda a sua energia nos seus braços e pernas. O coração acelera para bombar mais sangue, aumenta o nível de açúcar no sangue para te dar mais energia, e nesse momento, o cérebro da gazela não vai conseguir focar em nada, só em fugir. E assim que ela consegue escapar, essas substâncias deixam de fazer efeito, e ela volta a comer a sua graminha tranquila. Viu como o estresse é um mecanismo de autopreservação do nosso corpo, que herdamos em nosso cérebro através da evolução? O problema é que hoje, apesar de não enfrentarmos mais feras como os homens das cavernas enfrentavam, geramos pensamentos de preocupação e estresse com coisas como trânsito, dívidas, relacionamentos, doenças, time de futebol, carreira, estudos e por aí vai. Nosso cérebro não sabe distinguir entre o estresse gerado com um leão prestes a te engolir e o estresse gerado com preocupações com as contas no final do mês. Já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Sabe o que os cientistas já conseguem fazer? Eles retiram uma amostra de material genético de uma pessoa, colocam ela em uma outra sala assistindo vídeos e observam em tempo real como o DNA da pessoa lá no laboratório sofre alterações conforme o que a pessoa sente ao assistir os vídeos. Quando ela sente sentimentos bons, eles observam sem atraso o DNA relaxar e expandir e o mais incrível, alguns códigos genéticos danificados são reparados. Agora, olha que incrível, quando a pessoa assiste vídeos que a fazem sentir sentimentos como medo e dó, eles notam o DNA se comprimindo tanto a ponto de danificar alguns códigos. incrível, né? Sabe o que é epigenética? Até pouco tempo atrás, os cientistas achavam que as características que herdávamos eram transmitidas somente pelos genes do DNA. Isso intrigava os cientistas porque gêmeos idênticos tinham exatamente o mesmo código, mas com personalidades muito diferentes. Agora, os cientistas já descobriram a epigenética, que você pode pesquisar mais profundamente, mas que eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O que você sente, em trauma, por exemplo, altera quimicamente a camada que envolve o DNA e isso interfere na leitura de alguns códigos. Ou seja, os códigos não são alterados, mas você gera uma química com seu sentimento que vai interferir na leitura desse código. Entendeu? Agora que você já aprendeu como o seu cérebro muda fisicamente com a simples repetição de um pensamento e como isso afeta diretamente o seu corpo, a sua saúde e os seus hábitos, vou te ensinar como a relação coração-cérebro afeta o que está fora do seu corpo, ou seja, a sua vida. A ciência já provou que, mesmo que você separe partículas de uma mesma energia, elas ainda se comportarão como se estivessem juntas instantaneamente, mais rápido do que a velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas geradas com a pulsação do coração se propagam pelo vácuo sem atraso, independente de tempo ou espaço. A nossa ciência ainda está aprendendo como a energia funciona. Até pouco tempo, achávamos que o átomo era a menor parte desse lego do universo. Agora, já conseguimos ver as partículas subatômicas graças aos avanços dos microscópios. O Instituto HeartMath, na Califórnia, já consegue mostrar inúmeros os resultados dessa espécie de controle do que você está emitindo com o seu coração. Os benefícios na saúde são inúmeros, mas além disso, eu quero chamar a sua atenção para o potencial de criação e emissão de energia que você tem com o órgão do seu corpo. Você sabia que mais da metade do coração é feita de neurônios? Você pode pesquisar fé, efeito Isaías, física quântica, o segredo, lei da atração. Todos eles falam a mesma coisa. O que você pensa, de alguma forma, influencia a sua realidade. Todas as perspectivas citadas dizem que se você realmente acreditar em algo a ponto de sentir que aquilo é verdade, de alguma forma você influencia a sua vida e faz aquilo acontecer. Hoje eu entendo essa mecânica e quero compartilhar com você os seus sentimentos definem o tipo de onda que o seu coração emite e, consequentemente, as coisas que ele atrai para você. Acredite você ou não, esteja consciente disso ou não, isso está acontecendo a todo tempo, até o seu coração parar de bater. O deslocamento do seu sangue está gerando esse campo, assim como o deslocamento de líquidos no núcleo da Terra está gerando esse campo ao redor do nosso planeta, que nos protege das radiações do Sol. Eu não sei explicar exatamente como, mas o que eu sei é que a repetição de sentimentos bons atrai coisas boas para a nossa vida, assim como o oposto também funciona. O seu sentimento, ou seja, o que você está sentindo, define a frequência das ondas eletromagnéticas geradas pelo seu coração, o que exerce uma força magnética em coisas da mesma frequência e atrai mais daquilo. se sente frustrado todos os dias quando tem que acordar cedo e pegar o transporte público para ir trabalhar? Adivinha o que vai atrair para a sua vida emitindo essa frustração todos os dias do ano? Imagine o seguinte, o seu coração é o radiotransmissor que emite e recebe ondas de diferentes frequências, seus sentimentos e emoções, que são as estações de rádio. Para fins didáticos, suponha que as frequências de rádio sejam os nossos sentimentos. O cérebro é o seletor, porque ele produz o pensamento e é o pensamento que te faz sentir algo. Quando você pensa em um problema e fica triste, se conecta com a estação de rádio da tristeza. Quando ganha um presente e fica feliz, se conecta à estação de rádio da felicidade, igualzinho ao aparelho de rádio que você deve ter na sua casa. Cada frequência ou sentimento é um jeito diferente do seu coração bater, acredite você ou não. Já ouviu falar de Masaru Emoto? Graças a ele, várias pessoas puderam testar em suas próprias casas o que eu estou te ensinando e comprovar que isso realmente funciona. Ele separou amostras de água e de arroz em diferentes recipientes e a submeteu por 30 dias a frases que geram sentimentos específicos. A água, após esse período, teve sua estrutura molecular alterada e quando congelada, os cristais produziam padrões específicos para cada sentimento. Para os sentimentos bons, os padrões eram simétricos e harmoniosos. Já para os sentimentos negativos, o mesmo aconteceu com o arroz. Vamos resumir de uma maneira bem simples tudo o que aprendemos até agora. O seu cérebro é um órgão eletroquímico que, com impulsos elétricos e substâncias químicas, gera os seus diferentes pensamentos. cada pensamento gera um sentimento. Os sentimentos são formas diferentes do seu coração bater, diferentes em ritmo e intensidade. O coração é muito mais do que uma bomba de sangue, mas na metade do coração é feita de cérebro, e esse cérebro pensa e influencia todas as células do corpo, desde o início da gestação. A movimentação de cargas, seu sangue, no seu coração, gera um campo eletromagnético ao redor do corpo que pode chegar a 4 metros, assim como o campo da terra. A energia vai e volta em movimentos circulares o tempo todo da sua vida, enquanto o seu coração estiver batendo. Parte dessa energia volta para o coração e é lida por ele e parte dela é projetada para o universo, afetando todas as coisas e pessoas. A energia projetada exerce uma força de atração, o magnetismo, em energias de mesma frequência. essa é a famosa lei da atração. Pense algo a ponto de sentir já ter aquilo repetidamente e voilá. Talvez você até entenda do seu jeito tudo o que eu te ensinei até aqui. Talvez você já tenha tentado colocar em prática exercícios de visualização ou feito algo para te ajudar a pensar diferente, mas não conseguiu resultados promissores e eu sei exatamente o porquê. Mesmo sabendo disso, conhecendo em detalhes essa mecânica da lei da atração que eu acabei de te ensinar, você provavelmente me diria que é difícil pensar positivo o tempo todo, já que ainda estamos sujeitos a nossa realidade de vida atual e a nossa rotina, certo? Eu entendo perfeitamente, por isso, agora vem a parte mais importante na minha opinião, a parte prática. Como então colocar esse conhecimento em prática no meu dia a dia? Eu não só vou te dar exercícios simples para fazer isso, mas eu vou te ajudar a hackear o seu subconsciente e eu garanto que se você fizer o que eu estou te ensinando, como eu estou te ensinando, obterá resultados. Você tem a minha palavra, combinado? Da sua parte, eu só preciso de uma coisa, faça, não procrastine, não escute a voz na sua cabeça que vai tentar te convencer a deixar para depois. Agora, que nós já sabemos a importância de emitir sentimentos bons, o que conseguimos com pensamentos bons, você até pode usar esse conhecimento para emitir repetidamente um determinado sentimento para alcançar algo específico, mas para que realmente ocorra uma mudança significativa em sua vida, você deve mudar o seu padrão vibracional, ou seja, as coisas que você sente no piloto automático todos os dias, e isso está diretamente ligado ao seu self-talk, ou algo como o seu jeito de pensar, ou seja, é a real programação subconsciente existente hoje em sua mente sobre você mesmo. O que a voz na sua cabeça imediatamente diz sempre que você tem uma ideia? Ela diz algo como ótimo, vou colocar em prática agora para colher os benefícios o quanto antes? Ou ela diz algo como ah, depois eu faço, deve ser difícil isso e vai dar um trabalhão? Qual é a imagem de você mesmo que você tem gravado em seu subconsciente? De que é uma pessoa bem sucedida e próspera porque cria novas fontes de renda com facilidade e isso te permite viver a vida que você quiser? Ou que você é uma pessoa batalhadora e que está lutando muito para um dia quem sabe poder ter alguma coisinha na vida? A voz na sua cabeça só diz o que está gravado lá ou melhor, o que foi gravado lá. As programações subconscientes foram adquiridas na maior parte até os 8 anos de idade. Independente do que você viveu e gravou lá, você pode através da repetição reprogramar a sua mente para pensar como uma pessoa de sucesso. Uma vez instalada essa programação, você não vai acreditar nos benefícios que isso vai refletir em seus hábitos, em sua energia e motivação. Em agir, você vai começar a fazer as coisas e com isso colherá os benefícios. Uma vez que você entender que é muito fácil e simples ser uma pessoa bem sucedida, seja lá o que você queira na vida, você não só vai estabelecer suas metas e objetivos, mas vai começar a agir todos os dias para alcançá-los. A maioria das pessoas tem paradigmas que não as permite fazer, como é difícil, eu não sei fazer, demora muito tempo para conseguir alguma coisa e sequer tentam, o que obviamente não as permite alcançar os objetivos. Uma pessoa de sucesso sabe que hoje em dia é fácil aprender qualquer coisa vendo um vídeo e com um celular você consegue fazer o que quiser. Uma pessoa de sucesso não vê os obstáculos, ela vê as oportunidades, ela define o que quer e todos os dias faz um pouquinho naquela direção e com isso ela sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que ela quer. Junto com esse material, você recebeu algumas versões de um poderoso áudio de reprogramação mental para gravar em seu subconsciente a ideia de que você é uma pessoa de sucesso porque faz o que tem que fazer. Lembre-se que a neuroplasticidade age através da repetição, então, escute e sinta o máximo de vezes que puder. Minha recomendação pessoal é que coloque o áudio para tocar à noite no modo repetição com o celular na cabeceira da cama em um volume que não te atrapalhe pegar no sono. E por que a noite durante o sono? Porque a mente consciente a que resiste às afirmações estará desligada, já a mente subconsciente entretanto estará ativa sempre e escutará as afirmações repetidamente durante várias horas de sono. Pouco antes de dormir, já com os olhos fechados e a cabeça no travesseiro, tente adormecer sentindo os sentimentos bons que as frases despertam em você, mesmo que elas não reflitam a sua realidade atual. O áudio foi desenvolvido com um tom binaural teta na frequência de Schumann que induz a sua mente ao relaxamento e sensação de equilíbrio, o que a deixa mais suscetível à reprogramação mental. Você pode escutar com fones de ouvido ou no VivaVoz, como for mais confortável para que você faça todas as noites não importa onde esteja. Elogie-se mentalmente constantemente. Além de escutar o áudio de reprogramação mental todas as noites, eu vou te ensinar uma técnica infalível para reprogramar o seu self-talk. A cada tarefa que você realizar no seu dia, você vai se elogiar mentalmente e reforçar um aspecto positivo em você. Veja alguns exemplos. Arrumou a cama? Pense. Eu faço o que tenho que fazer todos os dias, por isso eu conquisto tudo o que eu quero. Escovou os dentes? Pense. Viu só? Por isso eu tenho esse sorriso bonito, porque eu cuido dele. Tomou um copo d'água? Pense. Tá vendo só? Por isso eu sou saudável, porque eu tomo muita água. Voltou da academia? Pense. Eu tenho disciplina, por isso eu tenho esse corpo lindo e saudável. Não importa o quão ordinária seja a tarefa, faça dela uma oportunidade para se elogiar e reforçar um aspecto positivo através da repetição. Outra dica importante para reprogramar o seu self-talk e com isso o seu padrão vibracional é anotar por alguns dias, sempre que se pegar pensando ou sentindo algo ruim. Seja com um bloquinho de papel ou com um celular. Anote sempre que tiver um pensamento ou sentimento que não considere bom para você. Dentro de alguns dias, eu garanto que você se surpreenderá com quantas coisas geram pensamentos improdutivos e o pior, geram os mesmos pensamentos todos os dias. Estar consciente dos seus pensamentos é imprescindível para essa técnica funcionar. Por isso, eu sugiro que você pratique meditação caso ainda não faça. meditação não tem nada de esotérico. Meditação é academia para o cérebro. Para meditar, você foca em uma coisa, respiração, por exemplo, durante alguns minutos. Você exercita o foco e consequentemente desenvolve uma mente mais afiada. Para mim, tão importante quando cuidar do corpo com uma alimentação saudável, exercícios regulares e bastante água é cuidar da mente e da saúde mental através da prática de meditação. Pratique meditação diariamente mesmo que por alguns minutos. Tente. Por favor, tente. Agora que você sabe o quão importante é para o seu corpo e seus objetivos que você pense e sinta coisas positivas e você tem as ferramentas para fazer isso todos os dias, por favor, tente. Tente e tenha persistência para fazer todos os dias repetidamente e eu garanto que em poucos dias você não só vai notar que realmente funciona como vai aprender a usar isso para conquistar o que quiser em todas as áreas da sua vida. E assim que estiver vivendo uma nova versão de si, uma versão mais feliz e plena, uma versão bem sucedida e amada, eu só te peço uma única coisa em troca que leve esse conhecimento adiante para pelo menos mais uma pessoa, qualquer uma. você escolhe quem e quando. Há prosperidade e abundância ilimitados para todos nós e todos merecemos ser felizes. Quer saber mais como usar técnicas simples para mudar o seu padrão vibracional e conquistar o que quiser na vida? Visite o Sinta Positivo no YouTube, Facebook e Instagram.